. O ponto de vista de hoje entrevista um ex-parlamentar federal dos mais competentes da história recente do Rio Grande do Norte, que nos representou por muitas legislaturas em Brasília como deputado federal, tendo sido, inclusive, presidente do Par Latino, que reúne parlamentares de toda a América Latina num fórum importante de discussões sobre o nosso continente. Advogado e também jornalista, ele é profundo conhecedor da política brasileira e competente analista do atual momento por que passa o nosso país. É, portanto, com muita satisfação que eu entrevisto o ex-deputado Ney Lopes de Souza, numa conversa que, tenho certeza, você, telespectador, gostará muito de assistir. Ney Lopes de Souza, uma alegria imensa receber você do nosso programa. Eu já tinha lhe agendado várias outras vezes, mas sempre tem aquele dia certo e chegou o dia certo. Quero lhe agradecer pela deferência de ter aceitado fazer essa entrevista aqui, que com certeza o telespectador vai estar atento e ávido para assistir. Muito obrigado pela sua aceitação de estar conosco no ponto de vista. Eu é que agradeço o velho amigo Nelson Freire, parabenizando pela sua iniciativa deste fórum de debate televisado semanal aqui no Rio Grande do Norte, que tem o respeito da opinião pública. E a minha vinda aqui é muito mais uma honra para mim, o que me satisfaz muito e me leva a agradecer o convite. Meu amigo Ney Lopes de Souza, você já viveu muitas crises, muitas crises. Como é que você avalia a atual crise brasileira? Olha, Nelson, eu vou entrar no lugar comum, mas que traduz a realidade. A mais grave crise que o país já teve, pelo menos na minha geração. E eu vivi dois momentos muito graves da vida brasileira. Eu era repórter do Jornal do Comércio de Recife, na época da Revolução de 64. E quando Costa e Silva chegava a Recife como candidato a presidente da República, houve aquele célebre atentado no aeroporto Guararapes. Por questão de minutos, eu não estava no núcleo ali de recepção a Costa e Silva, quando aquela bomba explodiu e várias pessoas morreram e outras ficaram feridas. Eu não estava porque eu vinha de ônibus do centro de Recife para o aeroporto Guararapes e atrasou o ônibus. Mas era um momento dificílimo, só se falava em dificuldade, terminou com a edição do AI-5. Eu era deputado federal no impeachment de Fernando Collor. Eu vivi todas aquelas etapas, aquela ansiedade, aquela intranquilidade, mas nada, absolutamente nada, se compara com o drama atual do Brasil. Crise econômica, mais crise política, mais crise moral, é realmente um prato indigesto? E mais crise social, que é uma crise agudíssima, que leva a uma redução de consumo, ao desemprego, ao desamparo, à inquietude das famílias. Nós estamos aí com um PIB negativo caindo todo dia, um PIB que esteve ascendente nos últimos 15 anos, mais ou menos. E nós estamos com uma faixa de desemprego já perto de 15 milhões de desempregados no país. Quer dizer, isso inquieta e isso leva a uma preocupação muito grande com relação ao futuro da nacionalidade. Além do mais, é clodindo todas essas chagas da corrupção, que fazem correr sangue na cidadania, no sentido de que o erário público, as estatais, foram absolutamente devastadas e não existe mais corrupção de trocados, é corrupção de bilhões de dólares e de reais. Então, tudo isso faz esse cenário que você pintou político, econômico, social e moral, que se abate sobre o Brasil e que preocupa todos nós, é claro. Sem dúvida. Ney, o que você acha a propósito disso? O que você acha da delação premiada? Olha, é um instituto que começou a ser usado na Itália. É um instituto que não se pode negar, facilita a desvendar quadrilhas e ações criminosas. Ninguém pode negar isso. Portanto, de sã consciência, eu não posso ser contra uma forma jurídica adotada em outros países. Agora, lá nesses países, pelo que eu conheço, existiram e cada dia existem formas de controle da delação premiada. Eu falo aqui como advogado. Eu sou advogado, professor de direito e eu tenho a minha formação de nunca, jamais expor ninguém à execração pública sem antes a produção da defesa e a emissão de um juízo condenatório. Infelizmente, a delação premiada no Brasil, ela precisa ainda ser aprimorada, não no sentido de ser afastada, não, mas de certas regras, sobretudo de confidencialidade, inclusive no conhecimento da opinião pública. Eu comecei no jornalismo com 14 anos de idade. Ninguém defende mais a liberdade de imprensa do que eu. Mas tem coisas que não pode vir à tona antes de uma segurança jurídica de que aquele fato realmente aconteceu. O que nós estamos vendo no Brasil é que, em alguns casos, a delação premiada feita por quem já está preso, consequentemente, querendo a todo custo encontrar uma maneira de diminuir a pena, ela se transforma em condenações antecipadas das pessoas. E são criadas situações sui generis que nós estamos assistindo. Como, por exemplo, o delator chega e diz, eu interferi para o fulano de tal ter uma doação da empresa tal. Aí o deputado, o senador, o político diz, eu fui lá, recebi e declarei na minha prestação de conta. Aí já se coloca perante a opinião pública como um crime, como coautoria do delito, coparticipação da corrupção. Eu acho que aí é que precisa haver um cuidado jurídico, legislador no futuro, no sentido de estabelecer o que eu chamei de confidencialidade, ou seja, as delações que envolvam circunstâncias e situações como essa, elas só poderiam vir a público depois de comprovado. Por exemplo, se um cidadão recebeu um dinheiro da Odebrecht e declarou na sua prestação de contas, e se esse dinheiro veio por intervenção de alguém que tinha influência junto à Odebrecht, eu, como advogado, não vejo crime nisso. Agora, se ficar provado que você recebeu o dinheiro da Odebrecht para facilitar o pagamento de uma fatura, para facilitar uma falcatrua, uma licitação, claro que há crime, porque há anos passados a Odebrecht, como essas outras empresas, não pesava sobre elas nenhuma imputação de criminalidade, pelo contrário, eram tidas como empresas respeitadas. Qual era o político ou a sigla partidária que não receberia uma doação? Então é preciso separar o que é crime do que era ato jurídico formalizado na lei em passado recente do Brasil. Hoje não, hoje é proibido a doação privada. Então hoje seria crime, haveria em princípio um sinal de ilicitude. Mas a delação que você me perguntou no começo, ela tem mais vantagens do que desvantagens. Mas essas desvantagens que conspiram contra a cidadania e que as pessoas que não têm formação jurídica às vezes nem percebem porque têm o desejo realmente legítimo da punição, é preciso que haja um aprimoramento na legislação para cada vez mais a delação ser um instrumento de justiça e não de distorção que possa afetar a imagem de pessoas que na verdade não cometeram delitos. Essas últimas delações acontecidas no transcorrer da semana passada e nas semanas anteriores, elas de alguma forma irão colocar em risco ou já colocam, não sei, em risco o governo Temer? Olha, ninguém pode dizer que no momento do Brasil uma acusação, qualquer que seja ela, não coloque em risco o personagem chamado político, do vereador ao presidente da República. Então, na hora em que um delator diz que o governo tem, que o presidente Temer interferiu a favor de uma ajuda nessa ou naquela situação, ninguém pode dizer que isso é um fato normal corriqueiro. O que eu espero é que essas situações sejam devidamente conduzidas pela justiça, e eu tenho confiança que serão, para que se esclareça e que se separe joio do trigo. O que é que foi uma ação típica, por exemplo, de um presidente de partido, que em passado recente era normal dizer, olha, fulano é meu candidato a prefeito, a deputada, vamos arrumar uma ajuda para ele. Qual era o presidente que não dizia isso? Todos diziam, a gente não pode ser hipócrita, não é? Agora, se quem disse isso sabia dos desmandos, da formação da quadrilha, etc., se houver indício, não precisa nem haver prova, não tem a delação? Então, a delação é para abrir tudo. Se houver indício nesse sentido, claro que a coisa fica mais grave. Então, eu acho que fazer mal ou não ao governo Temer vai depender muito do futuro, da forma como se apure o que hoje se considera uma acusação a ele. Nós vivemos hoje um momento de judicialização da política brasileira? Judicialização e pior do que judicialização. Criminalização. A política brasileira está criminalizada. A queda da imagem do político na opinião pública é de tal maneira que a menor dúvida lançada já é um criminoso, o personagem acusado. Isso é muito ruim para a cidadania, só é bom para quem defenda regime autoritário. Quem defender regime autoritário, intervenção militar no Brasil, aí é ótimo, porque quanto pior, melhor no final. Mas eu que não defendo isso, que acho que o Brasil deve ter um esforço para cada vez mais ter uma democracia estável e consistente, eu acho que criminalizar a política com apresentação em público de acusações ainda não devidamente apuradas, onde os acusados não tenham exercido ainda plenamente o direito de defesa, que é sagrado desde os romanos, eu acho muito perigoso isso. E é um fator que preocupa dentro da crise também. Perfeito. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Unifasex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifasex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada do RN com GC4. Unifasex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte oferece aos potiguares o serviço de certificação digital. O certificado digital é um documento eletrônico que traz todas as principais informações de seu portador, seja empresa ou pessoa física, identificando-o no mundo virtual, garantindo autenticidade e total segurança nas transações eletrônicas em todo o Brasil. Desde 2011, a Fé Comércio RN é uma autoridade de registro. Isso quer dizer que a instituição pode emitir, renovar, suspender ou revogar certificações. Para fazer o seu certificado digital, basta agendar o horário de atendimento e apresentar os documentos exigidos pela equipe de validação durante o agendamento. É rápido, fácil e seguro. Sai do passado. Venha fazer a sua identidade do futuro. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exige a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. O cliente da Unicred Natal tem um grande leque de serviços à sua disposição. Pelo site, tem acesso rápido e seguro à sua conta. Pelo celular, pode consultar saldos, realizar transferências ou fazer pagamentos. E ainda pode realizar saques em mais de 11 mil terminais eletrônicos. Acesse www.unicredinatal.com.br ou ligue para 4009-3535. E seja você também um cooperado Unicred. E nós voltamos à entrevista com o ex-deputado federal Ney Lopes de Souza. Ney Lopes, uma perguntinha chata. Está havendo crise entre as instituições brasileiras? Claro que sim. É notório esse diagnóstico. Há, por exemplo, uma queda de braço entre o Ministério Público e a Justiça. Está claro. Quer dizer, cada um quer exercer a sua competência sem limitações. Há má fé nisso? Eu acho que não. Não se trata de má fé, mas é ruim para a cidadania e é ruim para o funcionamento harmônico, do ponto de vista constitucional, dos poderes. As instituições brasileiras, na medida em que se conflita... Outro conflito muito grave da atualidade brasileira é entre as aspirações populares e do país e o que o Congresso está fazendo. O Congresso, há muito tempo, não vem respondendo ao que o país necessita no sentido da legislação a ser aprovada e dos temas a serem debatidos. Então, isso gera um forço muito grande em que a crise se aprofunda e o Congresso, quando vai falar, sempre tem forma de procrastinar ou de fazer alegações que não convencem. Então, esse choque do ponto de vista institucional, que eu falei, por exemplo, dentro do legislativo, dentro do judiciário, e no executivo nem se fala, o executivo está hipertrofiado. O federalismo brasileiro é uma mentira. Por que dizer o que é federalismo? É uma estrutura de Estado que garante a soberania à nação, que é superior, e autonomia aos Estados Federados. Aqui, Estado Federado é um pedinte do governo federal. No rateio da verba pública, da tributação, os Estados são tratados até de forma desigual. Então, isso é outra crise institucional, aí, no caso, já dentro do poder executivo. Então, tudo isso leva a quê? A uma conclusão, que o papel primordial de tudo será do Congresso Nacional. Aliás, Montesquieu, quando criou os poderes legislativos, judiciários e executivos, ele imaginou uma pirâmide e colocou uma importância muito grande ao legislativo, porque sabia que tanto o judiciário como o executivo só funcionam bem com o legislativo, evidentemente, cumprindo a sua função legiferante. E Montesquieu disse uma frase muito emblemática também, é o poder que limita o próprio poder. Então, como é que você vai limitar os poderes do judiciário, do executivo e do próprio legislativo? Através de legislações produzidas que atendam aos interesses nacionais. E quando isso não ocorre, a gente vê o que você falou, que é a crise das instituições. É verdade. Ney, o presidencialismo de coalizão está, portanto, em crise? Em crise não, falido. O presidencialismo do Brasil, ele não é de coalizão, ele é de falcatrua, ele é de combinemos. Ele é um presidencialismo que leva o chefe do executivo a mendigar apoio, sob pena de não ter governabilidade. Qual é o executivo no Brasil hoje, desde o município mais humilde do país, até Michel Temer, que não dependa de coalizão com esses partidos que só fazem usufruir, até agora já usufruíram 450 milhões do fundo partidário, só este ano, 27 partidos funcionando no Congresso Nacional. Registrado tem mais, mas não... Então, isso é um mercado peça, Nelson. Não há presidente, governador, nem prefeito que resista a negociar com essa forma de ação política. Então, isso tudo a gente chama no Brasil presidencialismo de coalizão ou governabilidade de coalizão. Coalizão existe nos países onde os partidos são consistentes, são programáticos, sabem o que querem. Mas aqui, um dia desse, eu li na Folha de São Paulo o Temer já com a mão na cabeça, porque há senador ou senadores ameaçando não confirmá-lo no julgamento final do impeachment, porque não receberam cargos de estatais para os seus apaniguados e os seus afiliados. Então, é muito difícil, se não houver o que eu chamo de uma reforma, que é a principal reforma do Brasil, antes da tributária, antes da trabalhista, é a reforma política, eleitoral e partidária. São três coisas diferentes. Política, a estrutura do Estado, do ponto de vista democrático, partidária os partidos e eleitoral, a forma de eleição no legislativo ou no executivo. O Brasil urge isso. Perfeito. Ô Ney, também se comenta muito uma outra alternativa ao impeachment da Dilma, a governança interina de Temer, uma eleição nova no final deste ano para presidente. Qual é o seu ponto de vista sobre essa ideia que alguns colocam? Eu cheguei a defender, há um ano atrás, mais ou menos, e essa teria sido a saída da presidente Dilma Rousseff, que ela tomasse a iniciativa de convocar uma eleição e declarar à nação que estava sem condições de governabilidade, não renunciava, mas queria que a nação deliberasse no voto quem deveria conduzir o Brasil. Cheguei a defender isso, escrevi artigos em Brasília, porque eu escrevo num blog muito nacionalmente muito lido, que é o do Cláudio Humberto, em Brasília, chamado Diário do Poder, tem meu blog também, que eu escrevo, eu defendi muito isso, mas passou a hora. A presidente preferiu teimosamente não encarar, não a proposta que eu fiz, porque tinha muita gente também defendendo o mesmo ponto de vista. E agora você dizer que vai simplesmente fazer uma eleição, eu acho que não é o momento propício, a não ser que se houvesse um consenso partidário que dissesse, não, nós não vamos fazer uma simples eleição, vamos convocar uma constituinte e estabelecer um prazo, aí sim, com um consenso partidário, mas com discordância você vai piorar ainda mais o quadro de convulsão nacional. Sem dúvida. E sobre a questão da reeleição, desde que foi colocada no Brasil essa nova formatação, que não havia no passado, hoje já se fala em que a reeleição deveria ser abolida. Qual a sua opinião sobre isso? Totalmente favorável, desde que você, por exemplo, estabeleça o mandato do executivo em cinco anos, porque quatro é muito pouco. estabeleça o mandato, e faça eleições gerais para executivo, deputado e senador. E a questão do período de mandato desse? Cinco anos para todos, inclusive para senador. Inclusive para senador. Podia ser uma forma, isso não estou dando um ponto de vista inflexível. Tinha que encontrar uma saída política numa eleição geral em que o período fosse comum, porque senão não era geral. Virava essa farra que tem atualmente. Dois em dois anos fazer eleição. Para quê? Para gastar agora mesmo, o presidente do TCE procurou o presidente da República pedindo milhões e milhões e milhões para fazer uma eleição. Podia ser uma vez de quatro em quatro anos, ou de cinco em cinco anos, como é em muitos países. Ou até a Constituição adotar figuras como o do RECOL, que o RECOL é um instituto que vem do direito norte-americano, que permite convocação de eleição, destituição de presidente em determinadas situações. É como no parlamentarismo, quando convocam-se eleições para eleger novo primeiro-ministro. Então, no próprio presidencialismo tem a figura do RECOL, mas isso teria que ser estudado numa Constituinte, com muita responsabilidade. Você falou parlamentarismo, isso me lembra que também hoje muitas pessoas são favoráveis às que se estude o retorno de um parlamentarismo, que houve no passado, em momentos de crise parecidos com esse, mas também muito rápido. O que você acha sobre o Brasil adotar esse sistema de parlamentarismo? Eu sou um defensor número um do parlamentarismo. Eu acho que o parlamentarismo é mais eficiente do que o presidencialismo. Agora, para o Brasil, o parlamentarismo ser adotado tinha que ser feito não como um curativo, como um band-aid, mas como uma solução definitiva. Para isso, tem que ser precedido de uma violenta reforma partidária, da consistência aos partidos. Porque parlamentarismo só funciona com partido forte, senão vira barganha. É a mesma coisa do presidencialismo de coalizão. Você, para ser primeiro-ministro, tem que distribuir cargos e benesses com a base parlamentar. Então, quem tem que falar no parlamentarismo, como no presidencialismo também, mas sobretudo, é o partido. E a forma do partido falar, há mecanismos que o mundo adota que fortalece partido. O voto de lista, por exemplo, é um, em que você não vota na pessoa, vota no partido, que eu sou inteiramente defensor. E essa quantidade absurda de partidos no Brasil? Salvo engano, são mais de 30 partidos. Isso também não deveria, na reforma política, na reforma que você colocou com muita competência há pouco, isso também não deveria ser um assunto a ser tratado em profundidade? Claro, cláusula de barreira, que é o que devia ser implantado. O Congresso chegou a aprovar, eu era deputado, nós chegamos a aprovar a cláusula de barreira. O que é cláusula de barreira? São condições para que o partido exista. Aí o Supremo derrubou, levantaram uma questão constitucional, o Supremo. É assim, há um conflito de poderes no Brasil, aí derrubou. Era uma medida altamente saudável você ter cláusula de barreira para evitar esse mercado peça. Hoje o sujeito está desempregado, cria um partido. É impressionante. Então vai ganhar dinheiro de ônibus do fundo partidário. Isso não pode continuar no Brasil. Eu lhe disse, até agora o fundo partidário no Brasil já distribuiu mais de 400 milhões de reais. E não tem fiscalização, não. Não tem, não. Vai para o tribunal de conta para homologar. São soluções. Tem até imposto no Brasil que é arrecadado o gasto e não tem fiscalização. É impressionante. Então como é que um país desse pode falar em seriedade tributária, nem em seriedade partidária? Tem que mudar muita coisa. Mas para mudar é preciso, primeiro, que o povo tenha consciência. Porque senão o sujeito veste uma roupa bonitinha, dada por um bom marqueteiro, faz uma maquiagem na televisão, uma muda e é eleito e no fim vai lá cuidar da vida dele, não vai cuidar do país. Enquanto isso prevalecer, não tem jeito. Eu me lembro de uma história que Luiz Eduardo Magalhães, de quem eu fui muito amigo, ele contava que ele chegava ao Congresso, à Câmara, quando era presidente, e tinha um engraxato da Bahia que engraxava o sapato dele. Aí Luiz Eduardo perguntava, amigo, e como é que está o Brasil? Ele dizia, deputado, só tem uma coisa que eu lhe digo. Aí Luiz Eduardo dizia, o que, amigo? Ele disse, não há perigo de melhorar. Quer dizer, se não mudar, o engraxato é amigo de Luiz Eduardo, vai ter razão. O Brasil não tem perigo de melhorar. Bem, eu tenho muitas perguntas outras, diferentes para lhe fazer, mas o diretor já mostrou o relógio três vezes. Infelizmente o programa é rápido e a gente fica com vontade de que ele fosse mais extenso. Mas eu vou, em 30 segundos, eu queria lhe fazer a última pergunta, com a resposta sua em 30 segundos. Com tudo isso que a gente viu aqui, a democracia brasileira é de fato sólida para superar essa crise? É, eu acredito. E é sólida pela tradição do povo. Você veja que na América Latina os países se conflitam, há guerrilhas. O Brasil é um país que atravessou momentos muito difíceis e esses momentos de instabilidade nacional foram relativamente pequenos se comparados com os demais. O povo brasileiro quer liberdade. Agora, o que está faltando é um formato de democracia que seja montado para satisfazer essa aspiração natural, atávica do povo brasileiro. Esse formato é que precisa ser construído e tem que ser construído pelo voto. Leiló Pes de Souza, muito obrigado. Você deu uma aula para mim e para todos os nossos telespectadores com suas respostas inteligentes. E você, um grande observador da cena política, portanto, mais uma vez eu renovo os agradecimentos da alegria e da honra de ter recebido você aqui no nosso ponto de vista. Eu agradeço a você e a paciência também do telespectador. E a você, meu amigo, minha amiga telespectador, telespectadora, obrigado pela sua audiência e a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento, Sistema Fê Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seus sonhos sem juros. Ligue 4008-6868. Sterbon, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifasex, a única universidade privada do RN com IGC-4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. Os sabores Sterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Sterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exige a qualidade Sterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo.